Diretamente na minha terra, estamos aqui de Sergipe, direto do Taquarana, para servir os vaqueiros aqui no Parque Luca Madeiro, sejam todos bem-vindos aqui a Corrida do Portal, vai de Beto Portal, show papai, e o nome da casa é Shopping dos Vaqueiros, já apareça aqui pessoal, aí, mostra aqui, Shopping dos Vaqueiros, viu pessoal? Contato do homem, se você precisar de alguma coisa, está aí, ele traz a loja móvel dele aqui, caminhão, é um aqui e eu estou lá na cidade, é miudinho a mãe para atender todo mundo, o homem é potente, aqui é que tem coração de mãe para atender todo mundo, o homem é potente, viu galera, show, boas vendas aí, show de verdade, vou mostrar aqui a loja, a loja é chique do homem organizado, não tem outra Olha só dessa aqui na vaquejada não, até, olha, suplementação, pasta, soro, prata, geloflex, o cara tem tudo, olha, para deixar aqui, olha, aí, usar rei, tudo organizadinho aqui, na loja do homem, aí, ó, bom de verdade, ração, o cara tem, se precisar, Aí, pessoal, olha o que é que ele me arrumou aqui, é, show, mostra ali, mostra ali, mostra ali, mostra ali, olha o que é que ele botou ali para mim, é, para bater uma merendazinha agora de tarde, um milhozinho para cozinhar, aí sim, só aqui no Shopping do Vaqueiros, rapaz, o Shopping é aqui, Oi, meu filho, ele acabou brincando, o Vionil só chega amanhã agora, olha, foi nada de luxo, agora aqui, foi nós mesmo que ajeitou, tem uma condicionadozinha aqui, olha, tem uma televisãozinha aqui, banheiro lá, para ir mais para cá, Mostrar aqui, olha o dentro lá direitinho, tá vendo, é, aí, ó, espaçozinho aí, uma piazinha, um espelho, aqui é o banheiro, chuveiro, chuveiro, E o Shopping estava dizendo que foi tudo ele que fez aqui? Foi, graças a Deus, trabalhou eu e Diogo aqui nesse carro, a gente trabalhamos quase oito dias direto, e conseguimos montar o carro para a gente trabalhar, graças a Deus deu tudo certo. Pessoal, aí ele estava falando um pouco da história, assim, essas coisas para mim, eu acho que valia muito a pena o cara registrar, né, mas assim, a gente foi tendo um bate-papo, Ele me contando a história, né, eu estava mais dando ouvidos, né, ao Shopping aqui, aí ele estava me contando um pouquinho da história de como foi que ele começou, Na vaquejada. Ele disse que começou, pessoal, na primeira vaquejada do Aras Fábio José, ele vendia, no fundo do curral, isso, ele vendia coisa de camelô, pessoal, ele era camelô, Verdade. Ele vendia caixa de som, né, roupa, essas coisas, relógio, esses negócios nas feiras. Isso aí, ele passou cinco dias direto lá no Fábio José, ele passou cinco dias direto lá no Fábio José, e depois desses cinco dias, ele passou um ano rodando, em vaquejada, em vaquejada, sem voltar para casa. Só mandando a valor da feira para a família em casa. Verdade. E aí, depois daí, não parou mais. De lá para cá, não parei mais. Um ano depois, consegui voltar a Sergipe e começar o Shopping do Vaqueiro. Foi onde começou a história da gente, em vaquejada, graças a Deus. E desde já, agradeço a todos os vaqueiros do Brasil inteiro, que vendem o meu caminhão, comprar as coisas, os vaqueiros de Sergipe, que eu trabalhei muito em Sergipe, trabalho até hoje, depende demais dos vaqueiros. Então, a minha vida é vaquejada, e o que eu consegui foi com vaquejada. Primeiramente, com os poderes de Deus, e com a humildade, que é o mais importante em vaquejada. Isso aí, irmão. Você pode ter o que for, mas se não tiver humildade em vaquejada, não tem nada. Então, Deus me dá muitos amigos todos os dias, faço muita amizade em vaquejada. Só tenho a agradecer a todos vocês aí, vaqueiros do Brasil inteiro, que me dão um prazer de conhecer vocês, e vindo no meu caminhão, para poder me prestigiar, que compre, que não compre. Para mim, só em vocês virem, já é alguma coisa. É isso aí, pessoal. Rapaz, eu conheço você como Shopping do Vaqueiro, Shopping do Vaqueiro, mas seu nome é? Adeilson, Adão e Joaquim Alves. Adeilson. Pessoal, o Adeilson, eu acho muito bacana essas histórias de luta, de conquista, né? Porque, assim, a gente sabe que é pegado, vida de vaquejada não é fácil, é corriqueira, é luta, é viver no mundo, é pagar o preço de algumas coisas. E Adeilson está pagando, paga o preço dele, mas graças a Deus, o que ele estava me dizendo aqui, eu acredito que valeu a pena a cada instante que ele estava aqui. Porque, olha, ele estava falando, adquiriu, tem um animal dele, tem um cavalo dele de vaquejada, tem um caminhão dele de vaquejada, tem a loja móvel, tem a loja física na cidade que a gente mora, que ele também reside em Itabaiana, né? Tem o terreno deles, tem o rancho deles, e tudo graças a vaquejada. Graças a Deus, não sei, é a vaquejada na terra. Começou como camelô, vendendo som, roupa, entre outras coisas aí, trazendo mercadoria de fora, e focou na vaquejada e deu certo. Foi onde eu encontrei os amigos de verdade, as pessoas que gostam de mim, me respeitam, respeitam o meu trabalho. E eu desde já agradeço a Deus e a todos os vaqueiros do Brasil inteiro, que eu sempre rodo o Brasil todo, né? Rodo o Brasil todo. É isso aí. Às vezes muita gente do meu estado fala que eu não rodo em Sergipe, mas não é por nada. É porque a gente roda o Brasil todo. Aí quando Deus permite que a gente faça uma corrida em Sergipe, pra mim é o maior prazer poder ir também. É isso aí. Mas as despesas de vaquejada cada dia é grande. É grande. Por isso que a gente tem que rodar sempre por um lugar mais distante, pra poder tentar alcançar umas vendas melhores. Exato, exato. Desde já agradeço a vocês todos aí. Do mesmo modo que o Shopping do Vaqueiro faz isso, a gente também dá fotografia, a gente também expanda em lugares mais longe, pra ver se a gente faz uma venda melhor. Uma venda melhor. E assim a gente tem que correr atrás, né? Verdade. E a gente vai mostrar o animal dele também, viu pessoal? Ele já chegou da caminhada? Já chegou a hora da caminhada. E ele disse assim que o sonho dele era ganhar em Itabaiana, né? Ganhou, não foi? Ganhou em Itabaiana, no parque de Iberófis. Rachou, rachou pra, pra, pra três lá. Caio Almeida, o meu carvalho e o menino do Tantico. Apenas. É, graças a Deus. Criado de potro, viu pessoal? De pequeno. Foi treinado pelo, aquele roininho de Itabaiana, Sergipe. Show. Foi feito por ele lá. Ele que domou, aprontou, botou nos bois e graças a Deus, o carro deu bom até hoje. Apenas. É isso aí. Olha o pessoal, a iluminação daquele caminhão ali, ó. Iluminação toda vermelha ali. Barrilha. Olha só aqueles negócios de tempero, né? De churrasco. Olha só, 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 olha só